Destacando a política, já está conosco em áudio e vídeo a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Tiago, pra você, pra todos aí no estúdio e pra todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã gelada de quarta-feira. Pois é, Vera. Olha, hoje cedo na sua coluna, quando eu li aqui já na Jovem Pan, você demonstra os seus conhecimentos sobre futebol americano ao descrever que Jair Bolsonaro corre livre pra fazer um touchdown, enquanto outros candidatos se embolam no centrão, lá no centro. O candidato Jair Bolsonaro vai continuar sem marcação? Quem que vai marcar o Jair Bolsonaro, hein, Vera? Olha, Tiago, diferentemente de você, que é um estudioso do futebol, o futebol mesmo... O futebol americano não tem a menor ideia de nada, viu? Nem eu, eu só conheço de séries e filmes, mas foi a imagem gráfica que me veio na cabeça, o Bolsonaro ali correndo livre pra fazer o touchdown, enquanto todo mundo fica se socando no meio de campo. E é isso que as pesquisas mostram, né? O candidato do PSL pontua agora entre 20 e 25. Ele ascendeu a um novo patamar, de acordo com o mais recente levantamento, divulgado pelo site Poder 360 ontem. E, enquanto isso, os candidatos se engalfinham em candidaturas falidas. Você veja que, nesse mesmo levantamento, um cenário em que são retirados nada menos que nove postulantes, não muda nada. É como se nove pessoas estivessem ali preenchendo um espaço que não significa nada em termos de voto. A gente falou disso aqui na entrevista com o Henrique Meirelles ontem. Tentou mostrar a diferença entre a postulação dele e a vida real, mas sem muito sucesso. Então, eu falo sobre isso, que o candidato do PSL segue correndo solto sem que ninguém questione suas ideias, suas propostas pra economia, a sua visão sobre democracia, sobre tamanho do Estado, sobre corporações que ele defendeu ao longo da sua trajetória parlamentar, etc. Parece que começa a cair a ficha de alguns candidatos. O Geraldo Alckmin, do PSDB, ontem, o dia em que tentou fazer um apelo por uma candidatura única de centro sem empolgar ninguém, sem muito sucesso, ele fez uma aposta ali um tanto arrogante, dizendo que talvez Jair Bolsonaro não vá nem ao segundo turno. Ele não pode prever isso só na base do gogó e da retórica e amparado por eleições passadas que mostravam uma polarização entre PSDB e PT. As coisas mudaram, a política tem outra dinâmica pós-lava-jato, ela tem também uma outra dinâmica a partir das redes sociais e a gente vê que mesmo no mundo, essa polarização imediata entre grandes partidos não é algo mais tão dado, não é uma obrigatoriedade, uma força da natureza. Mas, a reportagem do próprio Estadão hoje mostra que os tucanos definiram como estratégia começar uma tentativa de desconstrução do Jair Bolsonaro. O que estrategistas de campanhas e outros dirigentes partidários com os quais eu converso me dizem é que isso não pode ser feito de uma maneira burra, não pode ser feito de uma maneira que permita a Bolsonaro se vitimizar, por exemplo, e dizer que é alvo de ataques dos adversários. Tem que ser feito na base das ideias, das suas propostas, das incompatibilidades entre o que ele agora prega para a economia, uma proposta mais liberal e tudo o que praticou ao longo da sua vida parlamentar. Desta maneira deve ser feito o que existe em política, né? A boa política se faz assim, com um contraponto de ideias. É algo que está faltando hoje numa eleição que tem muito candidato e pouca ideia.